Ela é meio louca, às vezes eu sei Mas não vou julgar por isso também Com toda essa loucura eu concordei Isso me leva pra outro lugar, qual a chance? Podia ser só um lance, mas me impõe uma transe Será igual? Me rescata alguns relances Só pego de volta em nossa transe Só você segue o perfeito espaço dessa dança Tem coisas que são natural, é sem esforço Quando eu te enfoco no sofá Você sobre a parede dando solto Vejo em seu rosto o esboço A violência do amor é um gesto perigoso Viciante, mas nada diz que é doloroso Porque no final de tudo, você disse que tá gostoso Era melhor brincar com fogo Cachorro louco, mordeu osso E quando isso deu, será seu posse? Xinga dúvida de mim, o meu escorre me aporre Em minha ginga, te coloco em minha vida Já brigamos por suas paranoias Você me ama, prova de uma boa nova Dez tchau pra mim, são dez minutos, falta Precipitado quase sempre sobre nós É que temos corpos quentes, amamos tudo, a pele, o toque, sua mente Ela é meio louca, às vezes eu sei Eu sei, mas não vou julgar por isso também Com toda essa loucura eu concordei Isso me levou pra outro lugar, qual a chance? Podia ser só o lance Mas me impõe uma transe Será que volta? E resgate alguns relances Só pego de volta em nossa transe Só você segue o perfeito espaço dessa dança Você me trouxe outro presente Esse é o terceiro, pode parar Não tô naquelas condições Pra poder também chegar Você me entende? Ela diz não se preocupa Me sinto bem Te agradar é sobre a gente Como não vou me preocupar Que impressão que eu vou passar Bom que não olho no passado Tenho o dom de ver o futuro Eu quero tudo e esse mundo vai girar Passo as 10 pra te buscar Vou de amarão Reclamar, tirar o estresse Mas não resolve Nós quer passar de ano Deixei tudo pronto Vitro lacrado com titânio Olha pra fora Ninguém vê nós que foda Nosso mundo aqui dentro Empato rodas Temos soluções para conflitos Muito apoio E brigas Conhecer um amor Uma amiga A verdade é que ninguém vive só Todos precisam de alguém Já dizia o rei Só os idiotas Vem só Ela é meio louca Às vezes eu sei Mas não vou julgar Por isso também Com toda essa loucura Eu concordei Isso me leva Pra outro lugar Qual a chance? Um dia cê só o lance Mas me impõe Houve uma transe Será pop? Me resgate Alguns relances Só pego de volta Em nossa transe Só você Segue o perfeito espaço Dessa dança Um dia cê só o lance Um dia cê só o lance